Oi, meu nome é Diego da Costa e pode não parecer, mas eu sou diretor de cinema. E eu tô aqui pra apresentar pra vocês o meu primeiro longa-metragem de ficção, Os Cowboys do Apocalipse, que foi filmado de forma totalmente dependente na cidade de socorro, interior de São Paulo. Agora a gente vai lançar ele em quatro capitais, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Esse lançamento vai acontecer no dia 4 de abril, às 19 horas. Mas para que as sessões aconteçam, a gente precisa vender uma quantidade mínima de ingressos antecipadamente. E os ingressos são limitados. Por isso, corram, compartilhem, venham junto com os amigos e com a família. Basta acessar o site kynorama.co, escolher em qual cinema você quer assistir o filme, clicar em comprar. Valeu, galera! Eita, você esqueceu o Javapocos lá fora? O Javapocos não existe, Chicão. Uma arma? Por que que você tem uma arma? Oh, meu! E eles não são os Javapocos!